Rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui na chacangal ainda, vou mostrar essa joinha pra vocês aqui ó Rapaziada, já tem vídeo desse carro aqui no canal, ô piloto Rapaziada, já tem vídeo desse carro aqui no canal mostrando o carro em detalhes Esse sem vergonha apareceu no vídeo, mas hoje ele vai andar aí hein Ô piloto, fala pra nós Que motor de geladeira que tem isso aí? 1.8 AP Original Original Só soldado Só blocadinho E sem mola Foda Rapaziada, no outro vídeo quem foi dirigindo comigo o marginal ali O rapazinho tá treinando aí e vai fazer um... Um giro E aí 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 Rapaziada Original, se só soldado não adianta É... É... Massa também, mas original dá pra brincar um monte já, você tá doido É... É... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.